E agora que o bagulho fica mais difícil, porque as pessoas não estão no máximo Vamos ver Começar com ela, eu acho que ela está no máximo, não lembro Ela está todo no máximo Ela também está no máximo, então não vai ser fácil Vamos lá E esse é mais um vídeo de Pokémon Master Deixe seu like, compartilhe Eu gosto muito dessa Comenta também Comenta, é muito bom Me incentiva a fazer mais e mais aqui Essa é a música para os meus ouvintes Vamos fazer o que os nossos fãs querem Vamos esperar totalmente, totalmente Vamos lá, vamos rock and roll Cara, nunca imaginei Que esse dia chegaria Vamos lá Não era super efetivo no Pokémon Master, mas O Pokémon normal era Cara, vocês são intensos, cara Acabou com o meu núcleo Ele rodando Ou, quer dizer, o Whale Pizza vai evoluir? Não, não esperava por essa Estamos aqui para evoluir, lógico que você Não importa se você esperar ou não Eu estava falando que não esperava, mentira Porque ele apareceu com a evolução Então, olha o outro Escolhe o pit Vem aqui, olha o pit O que é isso? O que é isso? Ao menos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei O que é isso? O que é isso? Valeu aí Espero que vocês ainda estejam curtindo Até a próxima Tchau